E hoje eu trago pra você um top 8 perfumes que eu mais recebo elogios da casa Natura e que são perfumes, senhores, que para ser elogiado, não tem pra ninguém. Quer conhecer quais são essas 8 fragrâncias Natura? Então vem comigo, que o vídeo tá começando. Fala, meu povo cheiroso. Tranquilo, gente. Beleza? Hoje eu trago pra você um top 8 perfumes Natura que mais recebo elogios. Eu tenho certeza que você gosta de receber elogios quando está utilizando alguma fragrância sua. É óbvio. Quem é que não quer receber elogios? Tudo bem que o perfume é pra você, mas nada melhor do que um elogiozinho. Nossa, tá cheiroso, hein? Ó, tem alguém cheiroso aí. Fala que não é bom. Isso é bom pra caramba. Então eu separei hoje 8 perfumes da casa Natura que são os mais elogiados. Todas as vezes que eu utilizo qualquer uma dessas 8 fragrâncias, elas me rendem elogios. Então separei esse top 8 pra você, bem bacana. Se você não tem nenhuma dessas fragrâncias ainda, cara, corra e adquira pelo menos uma delas. Ou se puder, as 8 que tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? E lembrando, Natura com um desconto incrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do consultor Anderson pra você entrar em contato. Que é parceiro aqui do canal. E eu tenho certeza que vai disponibilizar um cupomzinho de desconto bacana pra você. Combinado? Bora lá então? Então já dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, compartilha esse vídeo com amigos, familiares, todo mundo. E também tem Instagram aqui do canal. Corre lá rumo aos 300 mil seguidores. Conto contigo, arroba brunossilvaperfumes. Combinado, galera? Vamos começar essa lista com um perfumaço de Natura que eu utilizo e é simplesmente incrível. Separei perfumes aqui para calor. Aliás, acho que pra calor só tem uma fragrância, cara. As outras até pedem ali um clima mais friozinho, a minha não importa. E todas as vezes que eu utilizo são elogiados. E o primeiro deles é esse cara aqui, ó. Natura Homem Dom. Cara, esse perfume é simplesmente delicioso. Ele vai trazer uma saída condimentada, tem aqui uma nota de casca de baunilha negra com fava tonka e base amadeirada, também trazendo aqui a copaíba, né? Tem que ter copaíba, não tem jeito. Agora, é um perfume, gente, que é o seguinte. É aquele cara que é envolvente, sexy, sensual, para encontros, ocasiões especiais. É um perfume perfeito. Claro que precisa de um clima mais amino, abaixo dos seus 28 graus, friozinho. Agora, ocasiões especiais, ambientes noturnos, é um perfume levemente achocolatado, que agrada demais e rende muitos elogios, além de uma performance maravilhosa. Primeira dica pra você desse top 8, Natura Homem Dom. E lembra que eu falei pra vocês que também trairia perfume que você consegue utilizar no calor. Pois é, cara, e o perfume que eu te apresento agora como uma fragrância mega elogiada. Essa aqui realmente, gente, merece sua atenção, porque é um perfume que é muito elogiado. E eu tô falando do perfume Paz e Humor Natura. Galera, que perfume delicioso. Algumas pessoas fazem até uma associação a Lure Home Edition Blanche de Chanel. Eu digo pra você que tem uma proposta bem parecida, porque é um perfume que tem uma abertura cítrica, tem toques aqui herbais e uma baunilhazinha na base, cara. Gente, que perfume gostoso. E até quando tá mais calorzinho comparado com os outros 7 que eu vou te apresentar agora, já apresentei o Natura Homem Dom. Esse daqui você consegue utilizar com um clima um pouquinho mais aquecido. Agora, Paz e Humor, gente, é aquele perfume que você utiliza. Além dele te entregar uma certa refrescância inicialmente, depois de um pouquinho mais adocicado por conta dessa baunilha, é um perfume muito envolvente, muito alto astral, muito leve. Então você utiliza esse perfume e uma coisa eu vou te garantir, elogios você vai receber. É um perfume gostoso, com uma perfumação bacana, uma fixação bacana na minha pele também. Projeção, eu não tenho que reclamar. Agora, que perfume fácil, fácil de agradar. Preciso de um perfume leve, alto astral, versátil para várias ocasiões, de lazer a trabalho, encontros românticos e movimentos especiais. Paz e Humor de Natura, esse top 8 mega elogiados. E mais um perfume de Natura que, pra receber elogios, não tem pra ninguém. Esse cara aqui, Natura Homem Tato. O nosso Bulgari Men in Black nacional. Galera, não é cópia, não é clone, mas você borrifa o Natura Homem Tato e vai lembrar de Bulgari Men in Black. Não tem jeito, cara, você lembra. Mas que perfume viril, que perfume imponente, que perfume sexy, perfume elogiado, cara. Que delícia de fragrância. Também pede um clima menos, friozinho, ocasiões especiais. Ou se você trabalha em ambiente climatizado. Se tem ar-condicionado, não tem problema. Agora, é um perfume simplesmente incrível. Ele é bem condimentado, traz a nota de íris. Você tem couro, tem madeiras, tem tonka. É um perfume que traz elegância, virilidade e sensualidade. Sim, é um perfume sensual, que agrada o público feminino. É um perfume que você utiliza e elogios são garantidos. Excelente performance, tanto fixação quanto projeção. E eu tenho certeza que se você utilizar uma coisa, eu te garanto. Você irá sim receber muitos elogios. Porque é um perfume simplesmente viciante. Natural Mentato, como uma das fragrâncias que eu recebo mais elogios de Natura. Se você está precisando de um perfume com anúncia um pouco mais alcoólica. Onde vai trazer elegância, sofisticação e também muito elogiado. Você precisa conhecer Essencial Elixir de Natura. Cara, essa fragrância é simplesmente o que tem de mais sofisticado na linha Essencial. Um perfume que traz nuances condimentadas, tem cítricos. Vai trazer uma violeta muito gostosa. Agora, uma nota de couro com conhaque, baunilha e madeiras. Agora, o destaque pra essa nota de conhaque. Senhores, que perfume elegante. Que perfume chique, classudo. Mas muito viril. Agora, esse daqui, meu amigo, quer um perfume para impressionar. É Essencial Elixir. É simplesmente maravilhoso. Mas Bruno, o seu é o frasco antigo e o frasco novo está da mesma forma. Até onde eu testei no frasco novo é o mesmo perfume. Não senti diferença alguma. Claro que o lote do meu é bem mais antigo. Então, lotes mais antigos, eles costumam ter uma performance melhor. Mas a fragrância é a mesma, cara. Não mudou nada. Os elogios desse perfume continuam os mesmos. Então, se você precisa de um perfume chique, sofisticado, de excelente performance também, fixação e projeção, É Essencial Elixir. Um perfume que chega chegando, que toma um ambiente, que é envolvente, que rende elogios, e é realmente perfume para homem com H maiúsculo. Esse aqui, cara, separa os homens dos meninos. Preciso de um perfume exatamente com essa mesma proposta? Chique, elegante, sofisticado, viril, elogiado, Simplesmente arrasador em elogios? Essencial Elixir. Um dos perfumes que eu mais recebo elogios de Natura. E não podemos deixar de fora uma das fragrâncias de Natura, que tem um toque frutado de ameixa simplesmente incrível, e é elogios garantidos. Não tem como não dizer que esse não é um perfumaço, porque você vai concordar comigo. E eu estou falando de Natura Homem Sagaz. Cara, que perfume simplesmente magnífico. Condimentado, traz essa nota frutada de ameixa bem presente, então essa ameixa já vai te trazer uma envolvência inicial que é absurda. Depois tem uma baunilhazinha muito gostosa, tem aquela base bem amadeirada, mas essa notinha de ameixa com baunilha, gente, esse perfume é delicioso. Eu considero um dos mais sedutores de Natura. Precisa para uma ocasião especial, um passeio com a namorada, com a esposa, um encontro romântico, um primeiro encontro que seja. Olha, você precisa conhecer Natura Homem Sagaz. Além de ser muito sedutor, é um perfume que é um imã para atrair elogios. É você utilizar, claro, não pode utilizar no calor, porque não é perfume para calor. É aquele perfume para baixo dos 28 graus. friozinho, noturno, gente do céu, é um imã para atrair olhares e elogios. Então o que você tem aqui? Sensual, marcante, elogiado, simplesmente incrível, sedutor ao extremo, então precisa de um perfume mega sedutor e elogiado, Natura Homem Sagaz. É mais um perfume que eu recebo muitos elogios. E é claro que não podemos deixar de fora um perfume da linha Essencial, que traz uma vanila baiana. Gente, imagina um toquezinho abaunilhado. Gosto de perfume que traz esse lado abaunilhado, que vai trazer um lado um pouquinho mais gourmandzinho, oriental. Agora, gente, delícia de perfume com uma performance maravilhosa e muito elogiado. Essencial Ode Vanila. Esse cara aqui, galera. Olha, esse perfume é aquele perfume que você vai utilizar e vai falar, cara, eu estou usando um perfume com qualidade de perfume importado. que é simplesmente delicioso. Ele vai trazer uma mescla de toques abaunilhados da Vanila Baiana junto de um licor. Então ele vai ficar licoroso, alcoólico, envolvente, a nota de Ode presente que vai trazer aquela nonce quase que defumada, bálsamo de abeto. Gente, esse perfume aqui é uma loucura. Muitas madeiras é simplesmente delicioso. Imagina essa combinação. Madeira, Ode, baunilha, licor é simplesmente magnífico. E o bacana desse perfume é que, além de você querer ficar sentindo que é uma fragrância bem intensa. É um perfume que projeta muito bem. É um perfume que fixa muito bem. É um perfume realmente invasivo. Ele não é tão potente quanto a Essencial Ode. Mas também, cara, não é um perfume apagadinho. Então você não precisa caprichar nas borrifadas. Cinco a seis borrifadas, olha, horas de fixação, projeção, cara, absurda. Agora, como é elogiado? É aquele perfume que você tem absoluta certeza que vai utilizar e elogios você vai receber de montão, cara. Principalmente da mulherada. Então, cara, precisa de um perfume assim. Também para climas a menos, a frio. Não utilize no calor, pelo amor de Deus, que se não, ao invés de elogio, você vai receber muitas críticas e vai sair como um cara de paspalho. Então não faz um negócio desse não. Beleza? Procure utilizar em climas a menos, ocasiões especiais, noturnos, até ambiente climatizado você consegue desde que você manele nas borrifadas. Agora, tenho certeza que se você não conhece e deu uma oportunidade, é um dos perfumes que você mais receberá elogios na tua vida. Essencial Wood Vanilla, um dos perfumes que eu mais recebo elogios de Natura. Agora, eu tenho que falar para você de um perfume que ele é de uma versatilidade absurda. Ele consegue ser utilizado durante o dia, durante a noite. Se tiver calor não excessivo, você utiliza. Se tiver frio, você também utiliza. Agora, que é simplesmente um dos melhores perfumes de todos os tempos de Natura, eu tenho certeza que você vai me dar a razão. E eu falo de K-Max. Gente, pode falar que esse perfume não é simplesmente um arraso. É delicioso. Ele é cítrico, ele é condimentado, ele é herbal, ele vai trazer nuances florais, tem uma base amadeirada, mas o que tem de elegante, aquele tchan no perfume, é uma combinação de couro com líbano. E o que o couro traz? Virilidade, elegância, sofisticação, e o líbano vai trazer uma característica incensada, defumada, misteriosa, envolvente. Todas essas notas juntas irão te entregar um perfume que rende muitos elogios. É um perfume nacional masculino simplesmente absurdo de tão gostoso, de tão viciante, de tão elogiado. Eu acho que de todos eles, aliás, todos eles são mega elogiados. agora, o Kamax, ele tem um diferencial, é impressionante. Eu utilizo durante o dia para trabalho, para lazer, o pessoal, sempre alguém me pergunta, nossa, que perfume gostoso, que perfume é esse? É importado? Não, é nacional, é o Kamax. À noite eu utilizo, nossa, que perfume bom, Bruno, que perfume é esse? Ah, é Dior, é Chanel, é alguma outra marca importada? Não, gente, é nacional, é Kamax. então é um perfume que ele vai trazer ali uma elegância distinta, ele vai te entregar uma versatilidade bacana, ele vai te entregar um toque de sensualidade e tranquilamente vai te render elogios. Cara, é muito gostoso e com uma performance, gente, não tenho o que reclamar. Uma hora e meia de projeção, oito horas de fixação, dependendo da tua pele, pode até ultrapassar. Agora, é um dos melhores perfumes de todos os tempos de Natura, principalmente quando você quer receber elogios. Kamax de Natura. E pra fechar esse top 8, eu te apresento o nosso quase One Million nacional. Quem gosta de One Million vai gostar desse perfume. Então, com certeza, você já matou a charada porque eu tô falando de Natura Homem Coragem. Gente, não tem como não colocar essa fragrância quando pensamos em perfumes elogiados. Esse aqui é um espetáculo. Um perfume que traz condimentos, principalmente, logo de cara. Uma canela que é um espetáculo deliciosa, aquecida, adocicada, envolvente. Torna o perfume cada vez mais sedutor. Uma nota de maçã deliciosa, nota floral de rosa, a nota de couro também aqui bem presente. A fava tonka, base amadeirada, copaíba. Rapaz, esse perfume é simplesmente incrível. Ele não é um clone de One Million, mas se você gosta de One Million de Paco Rabanne, se você já sentiu, gostou da fragrância que você tem na sua casa, procure conhecer Natura Homem Coragem. Porque esse perfume tem a mesma proposta. Quem gosta de One Million, gosta de Malbec Gold, por exemplo, que tem a mesma proposta de One Million, vai gostar muito de Natura Homem Coragem. é simplesmente um perfume sexy, imponente, potente, que aqui é muito potente, não usa no calor, pelo amor de Deus. Clima menos, frio também, ocasiões especiais, ambientes noturnos. Precisa impressionar em um primeiro encontro, impressionar alguém com perfume marcante, envolvente, sexe, Natura Homem Coragem. É delicioso, gente, como agrada o público feminino. Aliás, esse perfume agrada a todo mundo, a não ser que a pessoa não goste de perfume adocicado. Aí é outra história. agora dificilmente você não será elogiado. Arrasador. Tanto fixação quanto projeção. Agora, sexy pra caramba. É aquele perfume, cara, que tem que tomar cuidado, que é pra jogar sujo. Precisa de perfume assim e que também vai te render muitos elogios? Natura Homem Coragem. Tá vendo só, galera? Oito perfumes de Natura que eu sempre que utilizo. Sempre que eu utilizo essas fragrâncias, eu sou elogiado. Sempre alguém me pergunta que perfume que eu tô utilizando, porque realmente é muito gostoso. Então se você conhece alguma dessas fragrâncias, se você não conhece nenhuma delas, se você tem todas elas, meus parabéns. Se você não tem nenhuma, para agora, entre em contato com o consultor Anderson, escolha uma fragrância que combina melhor com o teu estilo, reveja o vídeo, aquele que combinou com as notas que você gosta na perfumaria e pode ter certeza. Você fará uma aquisição maravilhosa com perfumes nacionais que a maioria deles, eu vou falar todos porque um ou outro eu não considero tanto assim, mas com uma qualidade absurda e que dá muito couro e muito perfume importado. Tá certo, galera? Conhece as fragrâncias? Deixe um comentário e depois eu bato papo contigo. Um forte abraço e te vejo em mais vídeos aqui no canal Bruno Silva Perfumes. Tchau, tchau, galera.